Estamos fazendo a segunda etapa do programa Mais Asfalto aqui na cidade, já tínhamos feito uma etapa, estamos fazendo a segunda no nosso governo, e o Mais Asfalto é importante como foi sublinhado para os moradores dentro das suas casas, porque melhora a limpeza, melhora as condições de vida e de saúde das pessoas, é importante para quem anda de bicicleta, de moto, é importante para quem anda de carro para conservar o seu bem, o seu patrimônio, é importante para quem anda a pé para ter o seu calçado adequadamente conservado, não chegar sujo no trabalho, na escola, é um programa de desenvolvimento. Nós estamos ajudando o município, se acompanhando os locos, nesta área também na agricultura familiar, deixei sementes aqui para os produtores, agora nós vamos começar a intensificação do programa de chuvas, junto com o deputado Everton, deputado Lucelino, entregamos também material esportivo, que vai dar para 12 times de futebol da cidade, com equipamentos, com bola, enfim, para fazer um campeonato municipal aqui. Então, em todas as políticas públicas, nós estamos avançando, já tinha entregue uma viatura policial nova aqui para Santo Antônio, entreguei uma moto de veladora, emenda da deputada Ana, no valor de 600 mil reais, foi entregue ao prefeito Bigu, para que ele possa melhorar ainda mais as estradas oficinais, rurais. Então, são muitas realizações, vamos ter o bolso de escola agora novamente, voltarei aqui para a inauguração do Mais Asfalto e para novas parcerias com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio.